A Polícia Civil deflagrou a Operação Blackout e prendeu uma quadrilha especializada em furtar residências aqui no nosso estado. Vamos entender melhor. A operação foi coordenada pela Divisão de Investigação Criminal de São José, na Grande Florianópolis. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão. Nessas imagens de câmeras de monitoramento, é possível ver como os criminosos agiam. A quadrilha desligava o relógio de luz das casas, desativando então todo o sistema de segurança e as luzes. Após esse ato, arrombavam a residência e furtavam objetos de valor, como perfumes, relógios e joias. Três autores foram presos com materiais furtados e encaminhados para a delegacia.